As fortes chuvas que atingiram as cidades de Santa Efigênia de Minas, Gonzaga e Divinolândia de Minas deixaram casas e ruas alagadas no fim de semana. A BR-259 entre Gonzaga e Divinolândia de Minas chegou a ficar interditada após a queda de uma árvore. As cidades já haviam sido fortemente afetadas pelos temporais no mês de janeiro. Lembrando que Santa Efigênia de Minas decretou situação de emergência no último dia 10. De acordo com a Prefeitura, só no dia 14 de janeiro, oito vítimas foram resgatadas no município.